Mas e o Thor, você pergunta? Ele embarcou em uma nova jornada. Porque encontrou uma coisa pela qual viver. Alguém para amar. Uma pessoinha. Você não vai com isso. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Não, claro que não. Não enche, demônio! Nossa, escute os adultos. E se vir alguém assustado ou sendo provocado, você ajuda, ok? Ok. E acima de tudo, se divirta. Pode deixar. Pode deixar. E cadê o Mionier? Onde eu coloquei ele? Isso não vai sair. O que você fez? Ah, ele parecia entediado. É. Imagino que sim. Eu adorei. Eu te amo, lindinha. Te amo, tio Thor. Eles sempre tomaram conta de nós. O viking espacial e a menina nascida da... ...ando a boa luta por quem não sabe lutar bem. Eles viajaram muito. Eram simplesmente chamados de amor e trovão.